Olá, lerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pai. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Oi, gente. Pessoal, hoje a gente vai jogar um jogo diferente do bebê, que ele faz o quê? Ele trolla as pessoas, ele trolla os ladrões, ele trolla a irmã, ele trolla um monte de gente. Será que esse bebê é muito inteligente assim? Deixa euar três vídeos, vai, 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 então... Para a vinheta! Então, meninas, vamos ver como é que funciona esse jogo. Esse aqui é o Gabriel. Olha! Esse aí é o Daniel, o Xavier. Tem vários bebezinhos fofos. Eu não sei qual que eu vou. O Pedro. Ah, esse é tão feliz. Esse é muito fofinho, vai. Oh, meu Deus, eu quero um bebê pra mim. Tá, eu vou com o Free, né, pra não gastar nada. Tá bom. O nome dele vai ser... É... Tiago. Não, né? Então vai ser Henrique. Não, vai ser Piguinho. Meninas, é o seguinte, o Pedro Henrique... Eita, chegou o fofo. Eu sou sua mãe. Eu sou seu pai, Pedro Henrique. Honey, o nome dele é Honey. We are going out, Lisa. I'll be good boy. Don't make a trouble for her. O quê? Gente, essa aqui é a Lisa. Ela tá mandando a Lisa fazer não sei o quê. Aí o Pedrinho tá só escutando, olha. O quê que ele vai fazer com a bichinha da Lisa? Eu tenho que vir a... Gente, olha. Ele pegou a mamadeira. Ele pegou a mamadeira. Pegou a mamadeira. Pegou a mamadeira. E agora? Tem que pegar a mamadeira. O quê que ele tá fazendo? Ih! Ele tá quebrando o controle, mano. Gente, ele tá quebrando tudo, bicho. Eu tô passada. Gente, esse bebê é trollador mesmo. Vamos ver o que o bebezinho vai fazer. Ele vem aqui e pega um brinquedo dele. Aí o que ele vai fazer? Vai jogar na irmã, Lisa. Peraí. O quê que é pra fazer? Ai, eu tô pegando tudo. Olha, ele quer derrubar isso aqui. Peraí, deixa eu pegar de novo isso aqui. Peraí. O que é isso? Misericórdia do chão. Ele quer derrubar o jarro, meninas. Agora eu entendi. Peraí, deixa eu mirar direitinho. Olha, presta atenção. Olha a minha trollagem. Que brujão! Eu sou um bebê fera. Oxa, que bom. O que ele vai fazer agora, meninas? Rapaz, só que isso aí é a próxima rodada. Tá, calma aí. Eu vou terminar aqui tudo, aí eu passo pra vocês. Ele vai pegando os leitinhos, que eu não sei nem pra que serve. Vai seguindo os leitinhos. E eu gosto de leitinho, porque sou bebezinho. Oxa, que bom. Aí ele vai subir a escada, pessoal. Como é que eu vou subir aqui, galera? Não tô conseguindo. Não consegue, né? Gente, peraí. Eu tenho que deixar pertinho. Pego na mão. Galera, ele subiu! Isso é perigoso, não pode. Ele tá ligando a água, galera. Gente, esse bebê é muito mal. Agora eu vou ter que descer. Mal não, Lô. Oh, que fofinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Não sei. Eu vou subir aqui, meninas, ó. Vou subir a mesa. E como é que eu vou fazer agora? Venho pra cadeira. A babá vai ficar. E dá um pulo. Gente, como é que eu faço? Eu vou subir. É por aqui que sobe, meninas, ó. Agora eu vou fazer uma bobaginha. Presta atenção no que eu vou fazer. O que você vai fazer, pai? Eu sou no bão. No bão não. Vai subir aqui no bebê? Olha o que eu vou fazer. Já? Ué? Será que é pra abrir a porta? Eu não tô entendendo, galera. Abri a geladeira e vou pegar a cenoura. Peguei maçã. E agora, vamos ver o que é que o bebê vai fazer, né, Sara? Siga os passinhos. Ah, é pra jogar no ursinho, mano. Não, nada a ver. Vai pro banheiro. Bebê não pode ir pro banheiro, não. Meu Deus, uma banheira. Será que esse bebê vai entrar na banheira, pessoal? Ele ligou a água da banheira. Vai inundar a casa. Gente, o que esse bebê tá fazendo? Galera, esse bebê não é legal, hein? A verdade. Pessoal, eu acho que ele tá mandando fazer alguma coisa aqui. É pra subir. Já sei, olha. Ele pegou o shampoo e vai colocar onde? Na banheira. E vai encher de... Espuma. Espuma, galerinha. Gente, eu nunca vi um bebê desse. Olha só! Pessoal, esse bebê tá acabando com tudo. É, ué. Rapaz, se eu tivesse um filho desse, eu não deixava ele só nem aqui, nem na China. Olha os passinhos dele. Parece Eloã andando de fralda. Pessoal, vamos só essa... Ué, 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 ué. Vamos só essa trollagem do bebê pra pedir o like. Se o pessoal deixar muito like nesse vídeo, pessoal, a gente joga mais, tá? Tá bom. O que que ele vai fazer, meninas? Ele vai subir. O que que ele vai fazer em cima dessa mesa? Ele vai jogar os livros no chão. É que ele fica subindo as coisas. Esse cara de pau. Oi! Ih, caiu. Ah, bichinho. Bichinho é nada. Bichinho. Ele cai... Ah, ele vai mexer no computador da Lisa, pessoal. Olha o que ele vai fazer com o computador da Lisa. Vamos ver. Eu vou jogar no computador da Lisa. Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sou feira. Eu baguncei. Eu queimei o computador da Lisa. Ih, uuuh. O checkpoint. Pessoal, a gente vai pedir o like pra vocês. Ela não quer pedir o like, mas a gente vai pedir o like. Se vocês deixarem muito like, a gente joga mais o vídeo do bebê troll, hein, chão? Aí ela vai primeiro. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, Rastain e pegue o áudio. Tchau, Rastain e pegue o áudio. Tchau, Rastain e pegue.